Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui na minha casa Tô descansando aqui Descansando não pessoal, tô parado por alguns Pelo uns dias aí É... Porque eu tô sem trabalho, né? E eu vou cortar esse toco aqui Porque esse toco, pessoal Tá atrapalhando aqui Sabe? Ele, na verdade, foi uma mesa que eu fiz Pra mim fazer alguns trabalhos de motosserra Em cima dele Você pode ver que ele é cortado aqui por baixo Ele é uma mesa Eu vou virar aqui pra vocês É uma bela mesa, né? Pra quem gosta, né? Olha pessoal Mas eu vou ter que cortar ele Tá pessoal? É... Eu vou pedir pra vocês acompanhar aí Tá bom pessoal? Bom pessoal, eu vou virar esse toco aqui Pessoal Muito pesado esse toco Por isso que eu vou ter que cortar esse toco Olha pessoal O medo é uma mesa Mas infelizmente eu vou ter que cortar esse toco Olha pessoal Eu vou ter que cortar esse toco aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra vocês, pra mim poder, né, fazer, é, mexer com motosserra, emendar corrente, fazer alguma manutenção, mas tá ocupando muito espaço aqui na minha garagem, é, já tem muitas coisas que eu guardo aqui na minha garagem. Tem meu carro, tem a moto do meu filho, é, tem outro carro também que tá pro lado de fora, não tem espaço pra colocar, então eu quero acabar um pouco, tinha um pouco de coisa aqui, e pra mim poder jogar esse toco, tá filmando pra mim, filha? Pra mim poder acabar, jogar esse toco lá fora, lá fora inteiro, vai ser chato, então eu vou cortar os pedacinhos dele, e depois a gente colocar fogo, beleza, pessoal? É, então vamos lá. Eu vou virar ele, pra não, a corrente não pegar no cimento, pessoal. Eu vou virar ele, pra não. Eu vou virar ele, pra não. É, então eu vou virar ele. Vamos lá. 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 Beleza, pessoal? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.